Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, tá muito especial. Nós vamos receber nossos amigos, na verdade, parentes meus, né? Meus primos aqui em casa. É um casal, né? De primos meus. E eles têm dois filhos. Então, vai vir a família completa pra jantar aqui em casa hoje. A gente chamou eles. E eu quero compartilhar com vocês o cardápio que eu vou fazer. Vai ser um cardápio simples, bem fácil de fazer e que não deixa também de ser bem gostoso. Então, gente, o cardápio vai ser escondidinho de carne moída, ali com purê de batata, que fica muito gostoso, gente. Uma delícia. Eu já fiz várias vezes. E pra acompanhar, eu vou fazer um arrozinho mesmo com feijão. Simples e o básico que a gente ama. E uma saladinha. E vai ter também batata palha, porque eu acho que super combina o escondidinho com batata palha. Acho que fica uma delícia. E que mais? Ah, de suco. Vai ser suco de maracujá, da fruta mesmo. E vou fazer um pudim de sobremesa, gente. Que eu acho que pudim, assim, não tem erro. Todo mundo gosta. É fácil de fazer. E fica uma delícia, né? E chega de falar, gente. Vou começar a preparar as coisas aqui agora. E vou compartilhar com vocês, tá bom? Tudo que eu for fazendo aqui. A gente vai começar primeiro pela sobremesa. Depois eu quero montar o escondidinho. E por último, fazer ali o arroz e o feijão pra ficar quentinho. Que é o escondidinho. A gente pode montar. E quando eles estiverem perto de chegar, eu só coloco no forno. Beleza, gente? Então, agora chega de falar. E vamos lá pro vídeo. Gente, eu vou começar aqui pela calda do pudim, tá bom? E aqui na panela eu coloquei meia xícara de açúcar e uma xícara de água. Eu acho muito mais fácil fazer assim do que derreter o açúcar primeiro, pra depois colocar água, enfim. E aqui tá no fogo médio, mas daqui a pouco eu vou baixar quando o açúcar derreter. E aí eu vou ficar mexendo até o açúcar derreter. Quando ele derreter, eu vou deixar fervendo aí sozinho até engrossar. Eu quero uma calda meio cor de caramelo. Não deixa ficar muito escura, porque senão pode amargar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho. Eu vou usar aqui, gente, uma caixinha dessa, grande, e outra menorzinha, tá bom? Mas você pode fazer só com essa daqui. Então eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha e meia, eu diria. Por conta que a outra é quase metade, né? Praticamente a metade dessa. A segunda caixinha. A gente vai usar a mesma medida do leite. A mesma medida do leite condensado, a gente vai usar de leite também. Agora que eu tô vendo aqui, gente, que é tudo da mesma marca, tudo da Piracanjuba. Bem que podia ser publi, né? Mas que pena que não é. Tudo da Piracanjuba, é agora que eu vim perceber. Olha, a mesma medida desse aqui também. O que você usar de leite condensado é a mesma coisa pro leite, tá bom? Agora eu vou lhe pegar os ovos, que eu acabei me esquecendo. E nessa receita, gente, a gente vai usar três ovos. Então aqui tem um... Eita. Dois. Três. E o pulo do gato, gente, eu gosto de usar uma colher assim, ó, bem cheia. Vou pegar mais um pouco aqui de maisena, amido de milho. Isso vai deixar o pudim bem mais firme. Eu gosto muito dessa dica, eu aprendi com a minha mãe. Ó, coloca mais um pouquinho aqui pra ser uma colher bem cheia. E agora a gente vai bater toda essa mistura aqui. Tem que bater bem, gente, pra poder misturar bem esses ingredientes, tá bom? Já terminei de bater aqui, ó. E aqui eu bati por uns quatro minutos, até se misturar bem. Ele tá bem misturadinho. E é isso. Agora esperar essa espuma baixar e a calda terminar de engrossar. Olha, gente, depois de um bom tempo perdendo aqui, eu acho que uns dez minutos mais ou menos, aí agora já tá começando a engrossar. Tá vendo como é que eles tão ficando? Esse aqui ainda não é o ponto, ainda tá bem claro. A gente vai esperar ele ficar mais barronzinho um pouquinho. Olha, gente, a cor que ele ficou. Ele não tá aquele marrom bem escuro. Ele tá aquele caramelo mesmo, sabe? Que ele é marrom assim, um pouco mais claro. E agora eu vou despejar aqui na forma. Eu acabei de desligar o fogo, ele tá bem quente. Ai, chega a dar um pouco de medo, né, mexer com isso. Ai, qualquer coisinha a gente se queima fácil, né? Mas enfim. Aí eu vou espalhar agora aqui na forma rapidinho, antes que ele comece a já esfriar e dar uma secada. E detalhe, pessoal, como vocês podem ver, o caramelo que eu fiz aqui ficou começando a endurecer. E isso não é normal, tá? Não é normal a calda do pudim endurecer, gente. Então, isso é sinal que foi pouca água. Deveria ter colocado mais água. Então, quando vocês forem fazer na casa de vocês, coloque um pouco mais de água, tá bom? Gente, pro pudim ficar bem lisinho, não ficar com aqueles furinhos, o segredo é a gente não deixar essa espuma cair lá junto com o líquido que a gente bateu, tá? Então, como é que eu faço pra tentar dividir? Eu coloco a colher aqui pra impedir a espuma de passar, vocês entenderam? E agora vai descer só o líquido. No final, não tem jeito, às vezes acaba descendo um pouquinho de espuma. Porém, ajuda muito a não ficar com aqueles furinhos no pudim. Ai, gente, tô fazendo bagunça aqui de sol, meu Deus. Calma, vai dar certo. Ui! Opa, meu Deus! Gente, isso aqui tudo é espuma. E aí, o que eu consegui, eu passei sem espuma pra cá, mas agarrou um pouquinho, mas não tem problema. Não vai interferir em nada. E agora eu vou levar ele em banho-maria pra panela. Eu não faço no forno, tá? Eu faço na panela mesmo, na boca do fogão. Porque além de ser mais rápido, é mais econômico também, né? Então, vamos lá agora colocar pra poder fazer. Tchau, tchau, tchau. Atualizações, gente. Coloquei aqui a parte, metade, né, da batata. A outra metade tá ali. Porque a minha panela de pressão é uma mini panelinha. Então, não cabe tudo. E agora eu vou cozinhar esse aqui, mas é bem rapidinho. Eu cortei pequenininho já pra facilitar. Então, aqui eu acho que cinco minutos na pressão já cozinha. Vou colocar a tampa agora. E o pudim segue aqui, gente. Olha, tá essa gambiarra com pano? Por quê? Nem contei pra vocês. Eu esqueci de comprar aquele papel alumínio. Que eu coloco em cima da forma e coloco a tampa. Porque ela fica suando e fica pingando água no pudim. Não dá certo. Então, eu fui ver que agora vi que eu não tinha. Na verdade, não foi nem que eu esqueci. Eu pensei que eu tinha, mas eu não tinha. Não tenho, na verdade. Aí, quando eu tô bem corrida, eu peguei e só coloquei o pano aí mesmo. O pano tá limpinho, tá? Isso aqui é queimado, que já queimou aqui do fogo. E eu coloquei ele aí, gente. Mas vai dar certo. Porque eu já fiz assim também uma vez. E deu certo. Então, segue aí cozinhando. O pano tá limpinho. O pano tá limpinho. Gente, o pudim deu certo. Não quebrou. Só que eu achei ele muito claro. Eu não sei o que eu fiz de errado. Não sei se eu deixei a calda engrossar muito, sabe? E é bem chatinha de fazer a calda, né? Você não pode deixar engrossar muito. Tem isso também. E aí, ele ficou bem mais claro. Eu queria que ele ficasse mais marronzinho aqui em cima. E o caramelo ficou, assim, a maior parte ficou na forma. Não entendi. Se der tempo, eu ainda faço outro caramelo e jogo aqui. Ele tá até rachando aqui, gente. Ele tá meio quente ainda. Acho que era bom ter esperado mais, né? Mas eu ansiosa. Mas, enfim. Eu acho que o gosto vai tá bom. Porque eu dei uma provadinha aqui no pedacinho. Mas ele ficou assim. Ficou engraçado. Se der tempo, eu vou fazer outra calda e jogar aí por cima. E mostro pra vocês. Gente, já amassei aqui as batatas. Não tá 100% amassadinha. Tem uns pedacinhos ainda de batata. Mas não tem problema. Não incomoda. Fica gostoso do mesmo jeito. Né? Enfim. Então, agora eu vou transferir pra travessa. Que eu vou levar pro forno. Pra gente já começar a montar. A carne moída, como vocês viram, né? Refoguei e tal. Coloquei os temperos. E coloquei também o extrato de tomate. E tô deixando ele engrossar mais. Porque se você deixar o caldo muito ralo. Fica vazando muito no purê de batata. E não é legal. Também não é bom deixar ela 100% seca. Então, eu tô deixando o caldo ficar mais grosso. Entendeu? Menos raro. Então, eu tô deixando o caldo ficar mais grosso. Então, eu tô deixando o caldo. Então, eu tô deixando o caldo ficar mais grosso. Gente, escondidinho aqui. E vocês tão vendo o perrengue aí, né? Eu pensava que a batata ia até sobrar. Mas não foi tão suficiente. Então, se vocês forem fazer aí. Já serve de dica pra vocês, né? Experiência. Compra mais batatas, tá bom? Compra mais batatas. Porque eu acho que eu comprei um quilo, um quilo e pouco. E não foi suficiente. Gente, e eu gosto do purê, assim, mais firme. Eu poderia ter colocado mais leite pra ele ficar mais molinho. Mas eu gosto dele mais firme. Não gosto dele desmanchando demais. Até pra tirar da forma depois, vai dar trabalho. Quando ele tá muito mole, sabe? Então, assim, mais firme é melhor. Então, a mussarela também aí. Mas porque eu acabei comendo umas aqui, sabe? Não deveria ter feito isso. Achando também que daria. Mas, enfim, gente. Eu tenho certeza absoluta que vai estar uma delícia. Já provei a carne. Já provei o purê. Tá tudo muito delicioso. Então, aqui agora. Eu vou só passar o plástico firme aqui. Aguardar. Porque agora tá cedo. Agora são seis horas. E eles vão vir sete e meia. Na verdade, eles vão vir um pouco mais cedo. Pra gente ficar conversando, né? Jogar a conversa fora. E aí, depois, mais tarde. Eu vou servir o jantar lá pra umas sete e meia. Por aí. Então, vou deixar aqui até dentro do forno já. É, acho que é isso que eu vou fazer. Eu já vou deixar no forno. Mas não vou ligar ainda. Eu vou ligar depois. Ó, gente. Já arrumei a mesinha aqui. Rapidinho. Acabei nem gravando muito pra vocês. Porque eu fiquei com medo de atrasar. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Aqui eu só cortei um tomatinho rodela. Joguei um cheiro verde. Deixei limão aqui. Porque eu e essa senhorita aqui, minha prima, amamos salada temperada. Mas nossos maridos não são tão fãs, né? Eles gostam mais salada sem tempero. E a gente ama com limãozinho e com sal. Fiz aqui também um suco de maracujá. E ali, batata palha pra acompanhar. E essa aqui, gente, é a nossa mesinha. Simples, né? Mas vamos lá. Vamos degustar. E aqui, pessoal. Olha só como ficou meu escondidinho. Eu achei que ele demorou até de gratinar. Acabei tirando logo. Derreteu o queijo. Mas vai estar gostoso, gente. Fiz aqui um arrozinho e fiz também... Os meninos estão ali jogando videogame. E fiz também aqui um feijãozinho. Isso aqui eu não mostrei porque é simples, né? Cada um tem seu jeito de fazer em casa. Então eu fiz aí um feijãozinho, um arrozinho pra acompanhar e o escondidinho. Gente, eu permito vocês rirem do meu pudim. Olha, ele rachou todo. Quando eu coloquei ele na geladeira, eu acho que eu desenformei ele ainda quente. Aí ele tava super quente e ele começou a rachar. Mas vamos ver se agora tá bom, né? Coloquei aqui já aqui o meu pedaço. E aí eu peguei e fiz uma caldinha a mais. E joguei por cima, gente. Esse jantar, gente, foi perrengue. Mas no final deu tudo certo. O pessoal gostou do jantar. E agora a gente vai provar a sobremesa, né? O que importa é que ela tá gostosa. Então vamos provar agora pra ver se ela tá boa. Dia seguinte por aqui, gente. Confesso que nem gravei mais nada. Porque a gente ficou dando atenção pro pessoal. Enfim, foi bem corrido. Mas tentei mostrar o máximo pra vocês. E vocês viram os perrengues aí, né? Que aconteceu. A batata, vocês viram aí que foi meio insuficiente pra o escondidinho. Mas no final ficou uma delícia. Todo mundo elogiou. E realmente o molho ficou bem grosso. Sabe o molho de tomate? E trouxe muita cremosidade, assim, pro escondidinho. Ficou realmente uma delícia. O que mais, gente? O pudim. Ah, esse pudim. Gente do céu. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Porque eu sou acostumada a fazer pudim. Sempre dá certo. Né? E aí, eu sempre desenformo ele. Já frio. E como eu tava, assim, com medo. Ansiosa de não dar tempo. Queria desenformar logo. Deixar as coisas adiantadas. Eu desenformei ele e tava morno. Ainda meio quentinho. Que quando eu virei, saiu um pouco de fumaça ainda. Então, por isso. Por esse motivo que ele começou a rachar. Ele tava fumaçando um pouquinho. E começou, tipo, sabe? Mas tava uma delícia. Juro pra vocês, gente. Aí fiz mais um pouquinho de causa pra jogar em cima no final. Todo mundo amou. Meu primo, ele ama. Ele ama pudim demais. Então, todo mundo elogiou. Comemos bastante. E no final, os meninos ficaram no videogame. Depois teve uma batalha do meu primo com o Felipe. Meu marido, né? No videogame. Primeiro, ele começou a ganhar. Meu primo. E no final, meu marido ganhou dele. Foi muito legal, gente. E eu e minha prima, a gente foi assistir filme. Nossa, foi muito gostoso a noite de ontem. Então, foi muito bom mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado de assistir. De acompanhar. Esse... Esse momento aí, né, gente? De preparativos. Pra receber em casa. Se vocês gostarem de vídeos como esse, eu quero estar trazendo mais aqui pra vocês. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu imagino que vocês devem ter rido muito aí também da minha culinária, né? Dos perrengues. Mas faz parte, né? A gente não pode encucar com as coisas, não. Acontece. E o bom, gente, que no final deu tudo certo. Tava tudo uma delícia. Todo mundo sorriu. Se divertiu. Foi maravilhoso. De verdade. Gente, eu quero aproveitar pra me desculpar. Porque faltou um vídeo na semana passada. Não tive condições de postar, gente. Foi, assim, uma loucura. Mas já estou aqui postando pra vocês. Vai sair um pouquinho atrasado esse vídeo. Mas já estou aqui. E eu espero que vocês gostem de assistir. E se você gostou, deixa seu like aqui pra mim. Se inscrever no canal. Ativa também o sininho pra você não perder nenhum vídeo meu, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.